O que é o que é o que é o Senhor? O que é o que é o Senhor? 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 O Senhor? O Senhor tem transformado a nossa vida Se o Evangelho tem transformado o nosso como pessoa Se você quer ser profeta da tua vida Quer que, como nesse quadro de ossos secos aqui com Ezequiel Se você quer que haja vida Vida na sua família Vida no seu trabalho, na sua carreira Se você quer que haja vida Em tudo aquilo que você faz Então, primeiramente, você tem que melhorar Quando não consigo ser perfeito Vem E me leva a ver Seguem nossas respostas esta noite, Pai E nós possamos sentir a nossa alma, Pai Acariciar os mesmos, na sua cabeça, segura em minha mão Minha alma aflita, pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajuda a concluir Quando penso que estou forte e fraco, eu estou Mas quando reconheço que sem ti, eu nada sou Alcanço os lugares e impossíveis Me torno um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas com a presença me renova nessa hora Estudando um vencedor Que me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou um pano que não consigo ser perfeito Estudando um vencedor E me leva além Me ajude a ousar com a minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Sou defesente, sou dependente Vem ser essa Prosperarei Transpondarei Os meus cedeiros matamente se recherão A minha graça terá sempre com a provisão Eu vou usar a planta dos meus pés Possuirei, só que eu virei amado nessa hora Prosperarei Transpondarei Para a direita, para a esquerda Para a minha frente e para a direita Para a esquerda Para a minha frente e para a direita Por todo lado Sou a mesma Não tenho tempo para perder Com ressentimentos e consenso Ai meu Senhor, que maravilha Me ama Restaura, Pai Transforma corações, Pai Relanda-nos em Andrés É o Espírito Santo, me cantarás Aleluia Pai dos santos, Senhor, me cantarás Aleluia Aleluia, aleluia Este é o ano da profecia Este é o ano da profecia Deus mais uma vez Segura em minha mão Minha alma aflita Pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil Até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte Estou fraco, eu estou Mas quando reconheço que senti Eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Estou bem O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Estou bem E me leva além Deus mais uma vez Segura em minha mão Minha alma aflita Pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil Até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte Quando penso que estou forte e fraco, eu estou Mas quando reconheço que senti Eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Senhor, vem E me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Senhor, vem E me leva além Me ajude a usar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Sou dependente Não dependente Vem Senhor ao meu favor Me ajude a usar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Lembra a tua mão Mentira do céu